Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Audrey e hoje a gente vai estar conversando sobre frequências curativas ou solfejos. Vocês já ouviram falar disso? Há muito tempo atrás, acho que há uns 10 anos atrás, os jovens mais descolados do momento baixavam um aplicativo, na época acho que nem chamava aplicativo, não sei, que chamava Edozer. O que o Edozer fazia? Você que está na faixa dos 30, assim como eu, 27, 26, já deve ter ouvido falar desse programinha. O que ele fazia? Eram sons que basicamente reproduziam algumas sensações. Na época tinha gente até questionando se esses sons eram seguros, visto que tinha som de maconha, tinha som de cocaína, mas também tinha som de morfina, de som para encontrar o amor, som para estimular o hormônio do sono, som para meditação, para entrar em alfa, para entrar em teta, tinha som de todos os tipos. E ok, acho que isso ficou até um pouco esquecido, embora se vocês procurarem nos aplicativos, vocês vão encontrar. E aí, depois disso, foi lançado as frequências curativas, frequências proibidas, solfejos. E afinal, o que é isso? Vocês já ouviram falar? Bom, para quem já ouviu falar, esse assunto vai ser bem familiar e quem ainda não viu, fica com a gente porque eu vou explicar o que é. O que acontece? Ele surgiu lá atrás, mas antes da gente saber de onde veio, a gente vai entender como é que funciona. Tudo, 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 tudo que a gente sente é comandado pelo nosso cérebro. E foi descoberto há muito tempo atrás, pela igreja católica, inclusive, que a gente poderia trabalhar o nosso inconsciente através dos sons. Afinal, mais de 70% do nosso corpo é feito de água. Então, eu não sei se vocês já viram, experimento que foi realizado com moléculas de água. E o que o cara fazia? Ele colocava lá uma música que era clássica, colocava uma música que era rock, ou colocava pessoas gritando para a água, eu te amo, eu te odeio. E aí, depois disso, ele condensava as partículas, cristalizava, e ele percebeu que formavam desenhos. E o mais legal é que era assim, quando era um sentimento de amor, sentimento de proteção, de segurança, a molécula formava uma flor, formava desenhos harmônicos. Quando era ódio, inveja, ciúme, sentimentos que a gente considera como negativos, as moléculas da água apresentavam formatos diferentes, os formatos não tão legais, formatos tristes, pesados, mudando até a questão da cor. E o que é legal nisso? Partindo desse princípio, se a gente pensar que mais de 70% do nosso corpo é água, vocês têm ideia a como a nossa composição corporal reage a sentimentos, reage a palavras, e o mais importante a sons? Fantástico, não é? E é aí que entram as frequências curativas. Eu não vou falar muito sobre a história delas, mas eu vou falar sobre o papel delas. Se você digitar isso no YouTube, vai achar muitos e muitos canais. E o que acontece? Existe frequência curativa para trabalhar medo, para achar uma gêmea, para se conectar com Deus, para reparar o seu DNA, que inclusive é a 528HZ, é fantástico. Existem frequências curativas para todos os tipos de coisa, para todos os tipos de energia, de sentimentos, de sintomas. E o que acontece? Eles pedem que seja escutado com fone de ouvido. Por quê? Quando a gente coloca no fone esquerdo, vai vir uma frequência. Então, por exemplo, eu coloquei no fone, coloquei o fone esquerdo, a frequência é de 300 HZ ciclos por segundo, e no fone direito é de 100. 300 menos 100 dá 200, que é exatamente a frequência que você vai ouvir. É como se fosse possível, e é possível, interagir com todas as moléculas de água do seu corpo. E aí o que acontece? Você vai estar colocando um som que transmite exatamente o sentimento que você quer que elas sintam. E você não precisa fazer nada, você simplesmente precisa escutar, porque o corpo é vibração e a água responde a isso. Então, o que é legal, o que é fantástico, é que muitas pessoas têm tido resultados muito favoráveis. Já ouvi, já presenciei casos de cura, casos de pessoas que tinham insônia, conseguirem voltar a dormir. Enfim, é muito, 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 muito legal. Espero revê-los em breve e até uma próxima.